Fala aí meninos e meninas, tudo bem com vocês? Maneiro Craft aqui na área E hoje galera mano, ó, eu tô aqui no Lodz mano Que eu ia gravar aqui com os moleque mano Galera mano, eu tava prontinho pra gravar Ó quem entra no lobby mano, esse safadinho Aqui desse Soulfake né mano, que isso mano Achamos então aqui o Soulfake E o Stora mano, tô os dois aqui Print com ele mano, olha aí as prints Vai tá aparecendo aí na tela, então é isso daí mano E bora pro vídeo aqui que eu ia gravar E é nóis, e bora! Fala aí meninos e meninas, tudo bem com vocês? Maneiro Craft aqui na área E hoje galera mano, estamos aqui no vídeo de Scars pra vocês Mano, e sim galera, eu achei o Soulfake mano E também achei o Ghost aqui no meu lobby Mano, hoje é o dia dos Youtubers mano Nesse vídeo aqui galera É o dia dos Youtubers mano, não, que isso Achei os dois donos Youtubers aqui do Não, eu não tenho nem palavras mano Eu não tenho nem palavras galera Mas mano, então é isso daí galera Não é clickbait mano, isso daqui é real galera Eu tava gravando Scars aqui mano Do nada eu acho o Ghost aqui mano, pra vocês E né, é isso daí mano Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal Bora se inscrever aqui Então isso daí é nóis mano, e tá aqui o Ghost Você é louco, não mano, que isso E né, também posta aí na descrição Canal da Folha e Maneira Canal de todo mundo aí mesmo né Também tá as minhas redes sociais mano, tá tudo aí Então isso daí é nóis E bora pra partida Bora Beleza galera, foi começando aqui a primeira partida mano Então só bora aqui galera Só bora aqui, bora mano Aqui né Pra primeira partida galera Então mano, ó Já bora, né Deixar muito like nesse vídeo mano Porque a gente achou aí mano O Ghost e o Soulfake aqui no Lottis mano Foi muita sorte minha Eu tenho achado logo os dois né mano Os dois donos aqui mano Do Lottis Então galera mano Deixar muito like mesmo mano Então só bora aqui pra cá Rapidão, meio boladão Beleza E né, já ruxaram aqui no meio Como eu vi ali né mano Ó Caraca, o cara fez ponte muito rápido né mano Beleza né Calma, calma Vamos pra cá, beleza Ok Caraca, o cara ruxou muito pro meio mano Então vamos pra cá né Que o cara ruxou bastante né mano O cara deu aquela ruxada mano Mas acho que não pegou o meio não Pegou? Não, não pegou não Tá galera Vamos pegar aqui o meio rapidão Um pouco do meio pra gente E Beleza Peguei umas espadas aqui mano E bora Ir pra Voltar aqui pra nossa ilha mano Rapidão, beleza Calma Tô largado aqui E galera mano Pegamos aqui uma espada muito boa Uma calça E Maçã aqui, beleza Vamos comer maçã E ó Os caras tão brigando ali mano Calma Será que eu vou? Será que eu não vou? Tô em dúvida galera Vamos aqui ó Já chega assim nesse cara né mano E os dois morreu Beleza Eu matei o cara aqui mano E ó Tem um cara aqui Nossa O cara tá sem peitoral mano Mentira Beleza Vamos matar ele aqui E Beleza Eu matei GG mano Ganhamos aqui em primeira né mano Foi meio rápido essa partida Mas então isso daí é nóis Bora pra segunda Bora Beleza galera Vai começar a entregar a segunda partida mano Então só bora aqui Só bora aqui Bora mano E né Já gravamos aí a primeira né mano Já ganhamos Tudo mais né mano Foi muito rápido aí mano Então né Bora aqui pra segunda né Ok ó Vamos aqui pegar Nossas armaduras E Beleza mano Beleza ó Bora aqui já pro meio né mano Bora aqui Beleza E Ok Já posso soltar meu shift aqui E ó mano Galera Já vai deixando muito like nesse vídeo mano Que a gente achou né O ghost e o fake né mano E tipo galera Vocês devem tá falando assim Ah mas o Mandeira tá fazendo esse vídeo Só pra se gabar que ele achou E tudo mais Mas não mano Eu tô fazendo por entretenimento mano Porque não é todos que acham eles né mano É poucos que acham eles Então tipo Eu tô trazendo aqui pra vocês Pra mostrar que eu achei eles mesmo E talzinho E é bem legal né mano Você achar assim Tirar print e tudo mais E trazer até um Skywardess pro seu canal né mano Então né Eu tô fazendo isso mesmo Então né Ok né mano Vamos ficar aqui Que aqui a gente vê Tudo né O que anda aqui nesse Skywardess né mano Ó Calma Vamos ficar aqui Até Até dar uma oportunidade De eu matar alguém né mano Calma Vamos cair aqui Já colocando o bloco Ó os caras tão brigando ali embaixo mano Não sei se eu vou não Então os dois De Fire Aspect Agora eu vou Ó já chegou aqui E Beleza Ele morreu e Acho que eu peguei aqui Eu não sei Peguei Peguei É ok Não tem Tanto item aqui não Mano Só tem aí Mais um cara aqui E ele tá pra lá mano Então ó Vamos achar ele aqui Ele tá pra cá mano Então ó Deixa ele vir pra cá aí Beleza Galera Ele tá atacando muita flecha aqui mano Então eu não sei o que eu vou fazer com ele Então ó Vamos colocar muita flecha aqui E ele quer né Tirar meu life Pra vir me matar mano Então ó Vamos comer essa carne aqui E Beleza Beleza hein Vou tirar o life dele também né mano Calma Beleza 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 Ele vai pular Vai pular E pulou galera Vamos matar ele aqui Matei Não Eu matei Que cara soltura Beleza Agora matei mano Então GG aqui mano Na segunda partida Então esse daí E é nóis GG aqui mano Segunda partida É isso daí É nóis E GG mano Mas bom galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí mano Sim Achamos aí os youtubers Mano Então foi muito top esse vídeo Então deixa muito like E se inscreva-se aí mano Vamos lá Vídeo quase todos os dias Aqui no canal mano Eu tô trazendo muito vídeo Então galera Pelo meu esforço mano Deixa o seu like mano E né Ajuda aí eu mano Porque eu tô dando O meu esforço aqui galera Pro canal crescer mano Pra eu realizar meus sonhos Então esse daí É nóis E deixa o like Pra ficar bem bonito Se inscreva aqui no canal Pra ficar bem legal Isso é nóis E falou Tchau